E aí, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, vídeo de hoje, eu não filmei eu entrando, eu filmei a entrada ali, né? Porque eu vim aqui tentar chamar o senhorzinho E é só a moça que tá ali na frente que autorizou a gente a entrar aqui Pra dar uma olhada nesse lugar que tá aqui atrás de mim Que vocês já devem saber onde que é Hoje a gente tá de volta aqui no navio Mano, é aquele navio que a gente até acampou, a gente dormiu aqui É assim, tá muito triste como que tá o lugar hoje Eu tô filmando só com essa câmera aqui Mas vamos lá, meio de boa E olha ali a minha mãe mexendo com a vaca Olha lá Minha mãe é corajosa, cara E eu não tenho essa coragem não Mas olha aqui, as vaquinhas tão aqui, ó Ô, bom dia Bom dia Olha E a gente tá indo aqui, ó Era onde era tipo o restaurante do navio, né? Que a gente acampou aquele dia Eu só não peguei a GoPro, coisa que só no carro Olha Aqui tá a vaca Só que tem um detalhe Não sei se vocês já pegaram Olha Lá é o navio E vocês lembram como que tava aqui esse lugar? Que era cheio d'água Caraca, olha aí o deckzinho de madeira que nós vi aí, ó Será que tem picha aqui dentro ainda? Olha lá, mano, o barquinho ali, ó Cadê? Olha lá, ó É, né? O barquinho do barquinho, ó É, nossa, o bagulho era alto, hein, mano? Olha a caca que deu com a falta de chuva Olha aí pra ver Tá sem água nenhuma E olha A gente vai lá daqui a pouco, não dá pra ver como que tá? Mas a gente vai dar uma olhada aqui, ó, pra ver Como que tá aqui Ver se a vaca tá entrando aqui agora É, as vacas estão entrando tudo aqui, ó Olha Opa Não, então A gente vai pra dormir aqui também Olha, a balança tá linda, funciona Tudo certinho aqui as coisas A pia aqui Aqui era um fogão a lenha Fogão a lenha Da hora pra caramba também Aí aqui, ó Tá a estátua, a zona ali Tá as coisas aqui do mesmo jeito que tava Olha aqui o jardinzão Ali a saída que vai lá pro banheiro do fundo E olha Tá tudo aberto aqui Acende a luz Vamos ver aqui Aquele quarto tá cheio de morcego Aquele dia Ué Tá diferente Olha As coisas aqui, ó Tipo, colher de pedra Tem sapato Tem umas colherzinhas As ferramentas aqui Ventilador ali Ah, tipo Onde ficava a bala As coisas ali, ó Ali dentro Olha o fogão Olha Aqui, ó É o corredorzinho que sai no banheiro, né? Que a gente viu aquele dia Olha aqui Sai no banheiro aqui Sai lá pro fundo também Olha aqui o balcão, ó A parte de trás da balança Jardinzão E olha E aqui, ó Pegando pra cá Já tem a árvore de natal Aqui, ó Tem aqui o seu Edson E a dona Vera Que eu consegui conhecer eles pessoalmente E aqui também E aqui também tem uma estátua Aqui, ó A estátua Isso aqui é tipo Não é foi Será fã Não sei lá Não esqueci o nome certinho Tá aqui, ó E aqui tem um pôster falando Das visitas Olha o tamanho do busão Que veio ali, ó Não tem como virar Aquele busão aqui Diz aí E aqui Aqui era tipo de um palco E ali Tem outro quartinho ali também, ó Pode ver que Não tem nada aqui também Olha Olha aí como que, ó Não tem nada E agora A gente pegando Saindo A gente saindo pra cá A gente vai pegar lá no navio, ó Também tem essa descida aqui, ó Que é bacana demais Que eu vou mostrar pra vocês, ó Eu já mostrei em vários vídeos, mas, ó O pilarzinho E aqui é a descida bacana aqui, ó Olha, essa descida aqui Só não pisa no arco de madeira, ó Ela tá podre Aqui era uma piscina E aqui era todo o tanque, ó E a água chegava lá Na altura daqueles barquinhos Olha Aí aqui a gente pega pra cá Ah, quando a gente veio aqui O cara falou pra nós Que isso aqui, esse deck de madeira Ele é em volta disso aqui tudo, ó Aí ficou podre Quando ficou abandonado E ficou só aquele Aí vindo pra cá A gente vai vir na parte do fundo De novo Que vai lá no navio já já E aqui é a cozinha Onde o cara ficava Ficava só que ela achou Que ela vai ficar atrás das vacas Olha A cozinha aqui também Tá com as portas todas abertas É Não lembro Ali não lembrou certo Isso que eu não lembro Aqui tem uns temperos ainda As coisas ali também Olha, pode ver Tem até um fogãozinho além aqui E tem um forno ali, ó Olha Deixa eu dar licença aqui Deixa eu ver Olha o fogãozão industrial Opa A geladeira aqui Aqui eu tô atrás do balcão Aqui olha É Aqui, ó Um forno industrial Uma pia ali Que louco, mano Sei lá Tá bem estranho aqui Olha E aqui a gente descendo pra cá A gente vai lá pro navio Ver como que tá o navio hoje Eu lembro que o dia que a gente acampou A gente passou vários medos aqui à noite, né A hora as coisas aconteceram Mas foi da hora E olha A água aqui, ó Era tudo aqui, cara Olha o jeito que tá seco Olha Aqui é o galinheirinho Onde ficavam as galinhas, lógico Cuidado que essas portas Tem marimbondo, hein Cadê? Aqui, ó Não, aqui nessa janela tem um ninho E aonde? A gente voando Ah É que lá em cima Ah, lá em cima da porta Mataram, ó Mas aqui tá cheio É por aqui mesmo Ó, o ninho deles tá ali, ó Mas derrubaram o ninho Eles tão na madeira Deixa eu ver Não, o mais legal é o que é lá em cima Aqui não dá, não Passa quietinho Olha, eu já vou pegar Vamos subir aqui, ó Pra gente ver Vamos subindo A gente tá subindo direto no segundo andar Porque tá com medo do marimbondo O marimbondo que tinha aqui Já não existe mais Olha aqui, ó Um tiranossauro resque E aqui é o lugar que a gente ficou Acampado, né E olha, a visão aqui, ó Lá da entrada Da hora, cara Da hora pra caramba A gente pegando aqui pro fundo, ó Olha, só tem que tomar cuidado Com essas portas aqui Que pode ter marimbondo, ó Aqui é um banheiro Aqui é um banheirinho Também, ó Banheirinho bacana Aí pegando Fecha aqui Abre aqui Deixa eu saber se é marimbondo Aparentemente tem marimbondo ali, ó É Ó, aí vindo pra cá Até a região na cabeça Ó, a gente sai aqui na Na ponta, ó Que tem aqui, ó A corrente Olha Da âncora do navio E olha aqui, gente, que tá seco Que viação Sabe por que eu queria fazer uma pesca magnética aqui? Olha lá o peixe lá, Gerson Olha lá, pulando lá, ó Olha lá Tem uns peixes aqui, ó Pegar eles daqui, né Joga lá, ó Deixa eu só continuar subindo Aí a gente sobe Aí, ó Subindo aqui Tem a visão De todo o pasto pro lado de cá Olha A montanha bacana pra lá Aí aqui também tem essa parte aqui, ó Da frente lá, né Que é a entrada ali E aqui é onde é o O O capitão fica Olha lá, vamos passar lá de dentro Olha, aí vindo pra cá, ó Nossa, tem marimundo aqui Tem cá de marimundo do lado Deixa eu ver Não, eles estão agitados Não, aquela Nossa, olha o tamanho daqui, ali Tá muito grande Eu queria chegar ali pra gente ir aqui dentro Aqui dentro pra ver Mas não dá É, vai lá tomar uma filmada Dá hora de tirar foto ali dentro Aqui, ó A chaminé do Titanic Olha, a gente vai ali depois Pra ver se tem como ver os peixes Não sei Parece que é um buraco ali Não sei se é peixe Mas olha Aqui tá os biribondo Que é bem riscado E ali, ó Eu tô afim de E depois tem a capelinha lá atrás, ó Então vamos descer Vamos descendo aqui Vou descer a escadica de novo Eu lembro que foi mó da hora A gente passar A noite aqui Tipo assim A gente ficou dentro do lugar Mas foi da hora Porque a gente não tem experiência Nenhum com o acabamento Vai ser da hora Tá legal Vai passar essa porta aí Aí agora a gente vai saindo Novamente Voltando aqui, ó Onde foi a nossa área de churrasco Que trem doer esse aqui Olha o tamanho dessa concha Tem um monte de concha Olha ali Aqui também? Não, essa aí não Aí agora a gente vai descendo pra cá Só se embora Se embora que a bateria tá pitando A pia, a churrasqueira Lá dentro Olha o tamanho do cacho de bolo lá dentro Tá gigantão Tá maior que tava Olha Aí aqui tem O fogão ali Olha as aranhas lá no vidro Olha lá mexendo Aí aqui, ó É a parte de baixo também, ó Olha ali Tem as coisinhas aqui, né Onde eram os dois banheiros Com uma TV Aqui tem a mesa A geladeira E aqui Não tem nada marcado Não De 2008, ó De 2008 Bacana, cara Ah, tem algumas contas Só marcadas aqui É, da hora Aí voltando pra cá A gente vai Opa, tá direto Deixa eu ver O pai da catanga Acho que todos os peixes estão ali E depois lá é a capela E já que a gente vai Então, ó Aqui é um navio de uma visão Que ninguém nunca viu Que é praticamente daqui de dentro E olha Acabei de sair dali, né E vim aqui, ó Porque aqui, ó Tá borbulhando ali Vocês pensam Se já tá quente Não tá quente É, pode tá quente Mas É peixe que tem ali Tipo, um monte de peixinho Que tem ali dentro E tá afundando aqui Meu pai até tentou entrar Mas tá afundando E meu pai vai lá tentar salvar eles Tentar pegar algum balde Alguma coisa E tentar tirar os peixes ali Aí se for tirando os peixes Eu volto aqui pra mostrar E olha aqui que legal também Olha Olha o tamanho dessas conchas Que tem aqui, ó Olha isso Olha o tamanho disso, cara Muito grande Muito grande mesmo Bacana E tem várias, ó Tem várias ali também É muito grande Tamanho da mão, mais ou menos Aí, ó Meu pai tá tentando ir lá Vamos ver Tá afundando aqui De todo jeito Ó Tá sem apoio aí, ó Aqui, ó Tem esse aqui Oi Aí eu afundando também Vamos ver Se consegue salvar os peixinhos Tanto tá passar aqui, ó Oitenta tá passando Tentar dar a volta Pra chegar do outro lado Pra não filmar com outro sol Deve ter bastante Os peixes vão começar a pular Matheus, cata aquele bardinho lá, ó Olha, eu vou ver se eu acho Alguma coisa aqui também Vamos ver se eu acho Alguma coisa aqui Ó, tem um potinho aqui A gente vai tentar Catar daqui E levar pro lado de lá Aonde tem água ainda Bora Vou tentar Só tem que achar Os coitadinhos aqui agora Aqui Achei um Ó Tá, pega Esse aqui deve ter ferrão Esse leixão Esse leixão Agora como é que você sai daí, ó Nossa, tem que tirar Esse aqui tem ferrão aqui, ó Quero ver como é que eu vou catar Mano, a gente vai catando aqui já Eu vartei Catei dois aqui, ó Olha Tô levando lá Deixa eu só subir por aqui, ó Vou tentar vir aqui, ó Ó Eu vou tentar jogar eles na água aqui, ó Ah, tô prendendo até as carças já Mas vamos lá Ó, só descer aqui, ó Vem de boinho Ó, e joga Vai, vai pra água, vai Vai nadando, vai Ui Agora a vorta lá pro lado de lá E vamos catar mais alguns Aqui, ó O carudinho tá vindo com mais um pouco Olha lá, tem um tanto aqui Olha, leva, leva, leva Só vira no chão Surtou, nadar? Mais um pouco salvo E vamos tentar pegar o restante E depois eu volto aí Mais um tanto Um potinho cheio E eu vou lá jogar Vem aqui, Matheus Abre Falta em peixe aí Joga lá Joga lá Um tanto peixe Muita vez Ah, eles estão no meio do barro Estão surgindo Nossa, tem bastante Mais lindo Vai ter mais um Mais um pouco O cacatão Ele faz bolo de burro Caramba Tá bom Um pouquinho Esse aqui tem uns esperto aqui Agora ali é a última leva Parece que já acabou Parece que já acabou Esse peixinho Parece que não tem mais peixinho ali Ou tem alguns ainda Bem pouco Olha, esse aqui Chegando aqui bem mais perto Agora pra ver Acabou? Mostra o sujinho aqui Tô mostrando Tô mostrando A cachorra tá Vivendo ali Ah, aqui ó Bem na beiradinha Se fosse uma peneira Tinha dado pra catar mesmo Mas acho que o tanto Que salvou aí Já deu mais de 100 peixinhos Já Acho que agora não tem mais não Aí ó Essa aqui já é a última Última leva Vai catar aquela coisinha lá Tira 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 lá Tira lá Que ele vai gostar Tira lá Cata ali ó Pelo mesmo buraco que o pai foi aqui Dá pra ir ó Sossegado Vai que eu tenho que filmar Fica com o Matheus aí Que o Alcelino tá lá Agora vai levar A última leva É A bateria tá no grito Mas Vai dar pra mostrar Belezinha do bichinho Vai dizer Pera foi tudo Foi tudo Agora que eles estão na água Aqui ó Tão na água Mas é isso Agora eu espero Se limpar Todo mundo vai se lavar Eu ia filmar a capelinha Mas nem vou mais lá na capelinha Nada Que a bateria já não vai aguentar E a capelinha Vocês devem ter visto Nos últimos vídeos aí Mas é isso A gente vai chegar em casa agora E bora Triste Que o lugar tá seco Mas A gente vai fazer alguma coisa Pra salvar Alguns peixes Que deu aí É isso Então Vamos partir aqui Do navio Bom mano Então Já cheguei em casa Aqui na verdade Hoje é outro dia Tô passando aqui Só pra dar um esclarecimento Sobre tudo o que aconteceu Bom A gente voltou nesse lugar A gente não ia voltar Mas a gente passando de carro Ali por perto Meu pai e minha mãe Como nunca tinha visto O lugar pessoalmente A gente resolveu Dar uma passadinha lá Pra ver como que tava O lugar hoje E acabou que Deparamos com o lugar Tipo uma represa seca Vocês puderam ver Em alguns vídeos Aqui atrás Que a gente já tinha ido lá Que lá mano Tinha muita água Até no vídeo Do acampamento Eu tava transbordando De água ali Que eu tava passando Até por cima da estradinha E tipo Tava muito bonito E hoje tá seco Devido ao clima seco Devido às queimadas E que não aconteceu Só aqui na região Aconteceu em vários lugares Aí né Até os vizinhos ali Falou que muitos peixes Dali acabou né Partindo dessa Pra melhor E a gente fez o que foi A gente fez o que deu Pra tentar salvar O máximo que tinha ali Acredito eu Que conseguimos tirar Todos os peixinhos dali Foi mais ou menos Aí uns 100 Em ser de poucos peixes Eu acredito que tenha sido isso Porque foi muito peixe Que foi retirado ali Teve até parte Que eu não filmei Porque eu tava com Uma bateria da câmera só E a bateria tava no vermelho Mas é isso né Espero que de alguma forma A gente tenha Feito algo bom aí A gente tenha Salvado Né Alguns peixinhos aí De acabar partindo dessa também E agora eles vão ter Um pouco tempo mais Até alguém lá E pescar o cuidado né Mas é isso mano Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like Já se inscreve Compartilha Comenta muito o que achou E é isso mano Dá uma passada Dá uma passadinha Na descrição Que vai tá tudo certinho aqui E Bora pra próxima aventura Então É nóis Tamo junto Até a próxima Eu fui Tchau Tchau